Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Então vem, bate a nave, tu vai ficar suave Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Tras quatro malas, dois de galo e dois de cem Pra não gastar, vamos pra Ipanema Copacabana, pra praia do Guarujá Ela tava manjando o brilho do cordão Então fica tranquila, controla a emoção Que na baladinha eu vou de patrocinação Mastas nem feita pra cada irmão Embarcou na Cayenne e pintou o clima Aproveita e chama as tuas amigas Reservei um quarto com teto espelhado Cama, giratória, suíte exclusiva Dama de preto, Redbook, qual de congelo Então fica suave, bate a nave Que hoje eu vou te pegar daquele jeito Então bate a nave, velho Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Fatura a vontade, nós tenta você como prioridade Então vem, bate a nave, tu vai ficar suave No dia seguinte eu só me ligar que é pra tu matar saudade Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Fatura a vontade, nós tenta você como prioridade Vem, bate a nave, tu vai ficar suave No dia seguinte eu só me ligar que é pra tu matar saudade Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Então vem, bate a nave, tu vai ficar suave Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Fica suave Tras quatro malas, dois de galo e dois de cem Pra não gastar, vamos pra Ipanema Copacabana pra praia do Guarujá Ela tava manjando o brilho do cordão Então fica tranquila, controla a emoção Que na baladinha eu vou de patrocinação Mastas nem feita pra cada irmão Embarcou na Cayenne e pintou o clima Aproveita e chama as tuas amigas Reservei um quarto com teto espelhado Cama, giratória, suíte exclusiva Dama de preto, Redbook ao de congelo Então fica suave, bate a nave Que hoje eu vou te pegar daquele jeito Então bate a nave Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Fatura a vontade, nós tenta você como prioridade Então vem, bate a nave, tu vai ficar suave No dia seguinte, eu só me ligar Que é pra tu matar saudade Vem, bate a nave, tu vai ficar suave Fatura a vontade, nós tenta você como prioridade Vem, bate a nave, tu vai ficar suave No dia seguinte, eu só me ligar Que é pra tu matar saudade Quero os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafuncsp.com O site que é um estouro No dia seguinte, eu só Meio